Fala rapazes, o que é que eu falo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, ó, estou gravando essa introdução já quase antes de postar o vídeo, que já tá de noite aqui no bagulho, mas enfim, mano, tem bastante coisinha legal pra mostrar pra vocês hoje no quesito itens disponíveis na loja, finalmente apareceu algumas coisas, deu uma revitalizada, entrou alguns de PS3, mas mano, olha só como é que já tá, só tem 3 eixos aqui, 2 aliás de Play 3, contando com os lacrados aqui, então daria só, daria pra pôr ele aqui, e isso aqui de Play 2 só, então tá bem, escasso a parada, até os de 25 aqui já tá acabando, então vamos lá, espero que pelo menos nesse vídeo a gente tenha bastante conteúdo legal, pelo menos aqui pra loja, tá bom? Então já vai deixando seu like, já vai escrevendo aqui embaixo, que é muito importante, já batemos aí os 16 mil inscritos, muito obrigado a todos vocês, vale lembrar isso, é um número bem bacana, espero que a gente consiga bater os 17, 18, 19, 20, enfim, chegar aí nos 100 mil, que acho que vai ser quase impossível, mas quem sabe, né, quem sabe, o outro canal já consegui bater 170, né, por que não esse daqui chegar pelo menos nos 50 mil, acho que já vai ser um valor legal, tá bom? Então lembrando também, se tiver interesse em comprar os games aqui, que eu mostrar no vídeo, não esqueça de se inscrever lá no meu Instagram, cuidado de me seguir lá no meu Instagram, o link tá aí na descrição, ou pesquisa que eu pressionei na sua tela, que você vai encontrar o meu perfil, e você pode mandar mensagem e adquirir seus games, não só esses que tem aqui, disponíveis na loja em si, mas todos os que eu mostro, todos os que eu mostro aqui nos vídeos, Jesus amado, todos os games que eu mostro, toda vez que eu pego uma caixinha aqui e mostro no vídeo, tá bom? Então vamos que vamos que hoje o vídeo tá bem legal. Algum dia, vocês podem ter certeza que eu vou infartar trazendo essas caixas aqui, lá da portaria até o meu prédio, meu prédio, como eu já falei, a portaria aqui e meu prédio é lá, então vamos ver aqui mais um lotaço lindo e maravilhoso do meu amigo Gustavo, tá, sempre mandando coisas filezinhas e tudo, só fiquei meio preocupado que eu ouvi um bagulho batendo pesado aqui, então vou precisar saber o que foi que rolou, tá? Aqui ele mandou de volta, só pra gente começar, eu queria já fazer uma avisa pra vocês, ele mandou de volta o Pokémon Diamond e Pokémon Pearl, tá, que ele disse que são, não são originais, né, então infelizmente vou ter que dar uma conferida aqui, e aparentemente, realmente, cara, se eu pegar aqui um papel desse, já dá pra ver que tem alguma coisa estranha, é bem difícil destacar isso aqui, cara, mas parece que é assim, pela coloração, acho que é, já o Pearl me parece original sim, então só pra vocês conferirem o que ele disse, talvez o cartucho ou o manual não é original. Bom, mas isso aqui eu vou ver depois, né, mas de toda forma farei a devolução dos valores pra ele, tá certo? Vamos então deixar aqui do cantinho, vamos então agora para o lote dele, olha só o que apareceu por aqui, nossa, tirar todas essas tranqueiras véia primeiro, de tudo, ó, novamente pegamos aqui Pokémon Black, olha só que delicinha, ele desce, Pokémon White 2, também aqui aparecendo novamente, vários joguinhos de 3S também, ó, Pokémon X, tem jogos de PS3 aqui, PS2, Pokémon Sun, Pokémon Moon, eu já tenho tudo isso aqui disponível pra venda, mas aparecendo mais no dados é bom, Alpha Sapphire, eu tenho o Rugi disponível pra venda no momento, e Pokémon White, vou pegar tudo ali, olha, tá tudo misturado, tem mais um Black Version 2 aqui, sensacional, e se eu vendi um desse hoje, então vai ter mais um pra venda, temos lá, caradinho de fábrica aqui, Zé, um da Breath of the Wild, versão nacional, sim, ele tenta fazer algumas mídias nacionais, embora seja aquela preguiça colossal de traduzir os games, defenda lenta, deixa eu ver se tá aqui, atenda ao chamado, ah tá, eu achei que não tava nem isso em português, porque vindo da Nintendo a gente não espera é nada, e eu acho que esses de Play 1 vai dar azar, hein, mano, bom, mas vamos ver aqui, aparentemente tá bem aqui, nós temos Rayman Rush, é muito provável que eu fique com esses joguinhos de Play 1 pra coleção, tá, porque não são tão caros, e eu quero aumentar um pouquinho minha coleção de PS3, que é minúscula, né, pra quem já viu aí, já tá ligado, tem um de PS2 aqui, descemos dois pets, tá dois demais, pra cá tem, como eu falei, vou misturar tudo, Dragon Balls e Burst Limit, temos também Raging Blast, temos aqui Naruto Ultimate Ninja Storm Full Burst, isso aqui tá bem ralézinho aqui na lateral, tá bem detonado, não dá pra vocês verem, pra cá tem vários games de Naruto ainda, tem mais de PS3 aqui, a gente tem AC e DC Rock Band, temos também Naruto Storm 2, aqui nós temos Raging Blast 2, maravilhoso, Ultimate Ninja Storm Generations, isso aí, ah, agora apareceu um jogo aqui muito bom de PS3, hein, ó, temos Silent Hill Homecoming, Cross Edge, esse daqui eu acho que eu nunca vendi, acho que eu vendi uma cópia só desse game aqui, realmente aparecendo, Silent Hill Downpour e Lightning Returns, aparentemente tudo filé, cara, eu vou tirar aqui do saquinho, pra vocês terem uma pequena noção, é realmente tudo filézinho, ele gosta de colecionar, gosta de pegar uns games, tudo top, então, quando eu vendi ele aqui, eu já tô ligado que a qualidade é filézinha também, mas vamos que vamos ter muita coisa, mano, vamos lá, temos Halo Wars, eu não sei se eu tenho isso pra coleção, se eu não tiver, vai ficar pra mim, iniciei o futebol, esses dois com certeza vão ficar pra minha coleção, tá, a gente tem Mario Galaxy, também vai estar disponível pra venda, e esses dois vão pra mim, como eu falei, Niforski Underground, 1 e 2, no Xbox clássico, tá, aparentemente ambos completinhos, topzera, topzera, eu já tenho de PS2, se não tô enganado, peguei, se eu não me engano, tem também de Gamecube, e agora eu tenho os dois de Xbox, né, eu tenho essas repetições, mas eu gosto muito, cara, é muito bonito mesmo, eles vão de Xbox, né, que não estão como por aqui. A gente tem Storm 3, a gente tem Ultimate Tenkite, Dragon Ball Z, Tekken 6, temos também Rock Band, Track Pack Classic Rock, esse daqui é um dos games que o pessoal precisa aí pra ter um full set legal, Band Hero, quer dizer, não tem como ter um full set ruim, porque full set tem que ter nos jogos, independente do que for, né, mas, quero dizer, o pessoal que busca full set tem que pegar logo. A gente tem Lollipop Chainsaw, cara, só jogão, né, Resident Evil 5, ó, Filhazinho Black Libber, que é até difícil de aparecer esse daqui, a gente tem também DJ Hero 2, temos aqui Sly Collection, sensacional, esse daqui já tá completinho, mais um de PS2 aqui, que é Warrior Within, Prince of Purpose, eu já tenho esse, os que eu não tiver vai ficar pra mim também, como é o caso aqui do Bad Boys, maravilhoso, meu Deus do céu, mas vai ficar pra mim que eu não tenho, deixa eu ver, aqui tem também DJ Hero 1, temos Lara Croft 2 Raider Legends, se eu não me engano eu tenho esse de Xbox clássico, agora eu botei de Play 2 também, que esse vai ficar pra mim, de PS4 tem uns bônus aqui, olha só, Crash Incent Trilogy, Red Air Indemption 2, tem também Horizon Zero Dawn, temos aqui Cyber Book 2077, tem The Last of Us, tem também mais outro aqui, que é o Warriors for Roach 3, se não me engano até eu tenho esse daqui na coleção, cara, eu acho que eu tenho esse daqui, vou arrumar a língua, Destiny, esse daqui tá todo cagadinho, mas dá demais, temos aqui La Craditore Fabricisita, que é Sekiro Shadow Die Twice de Xbox One, eu tenho a cópia usada à venda ainda, se eu não tá levando, Storm Revolution e Storm 1, eu acho que são todos os Naruto tirando o Full Burst, que inclusive me pediram hoje, eu não botei, Green Day Rock Band, se fosse o Plus, ficaria pra mim que eu ainda não tenho, a gente tem um aqui que é mais dificinho de aparecer, galera, que é o Guitar Hero Live, esse daqui é bem chatinho, claro que, né, precisa dos acessórios pra jogar e tudo mais, mó frescura, agora for a saga, temos também Rocket Revolution, o pessoal que curte jogo musical, aqui é o momento, ó, Guitar Hero World Tour, pra cá tem mais um Guitar Hero, que é o Iron Myth, Iron Myth, I don't wanna close my eyes, temos PES 2020, temos Fórmula 1 2018, Ainda tem mais um aqui, que é Rocket Myth, All New, 2014 Edition, aqui temos mais um lindo e maravilhoso, que eu vou ter que ficar pra coleção, é claro, que é Metal Gear Solid 3, Substance, esse é o 3, né, não é o 2, o 2 é o Substance, é isso, o Substance, e esse daqui é o 3, Substance, é alguma coisa assim, se não tô enganado, ou eu tô viajando, mas tá esse daí, provavelmente vai ficar pra mim que eu não tenho, Guitar Hero Metallica, eu acho que tá sem manual, nota completinha, Baioneira, Baioneira e Dragon Ball Z, Budokai 8D Collection, até bugou minha cabeça aqui, que eu tô pensando na outra parada, tem mais um musical, que é o Guitar Hero World, Warriors of Rock, que fica pra lá no nosso dia, temos Dead or Alive 5, Last Round, Americanis, e aqui tem mais de PS1, é isso, beleza, é aquele que tá dentro do saquinho aqui, mais protegido, é isso aí, meus amigos, olha só que coisa linda, hein, mano, nós temos aqui Largo Witch, esse daqui parece que tá lacrado, tá lacrado, que bonitinho, da NC Games, lacradinho, mas se não me engano é Relac, né, temos Stuart Little 2, Great at Hits, e por fim um lindo e maravilhoso, que se tiver filezinho, eu acho que eu vou ficar pra mim, mano, Chrono Cross de Play 1, olha que lindeza, Black Label, né, no caso, olha só, parece que tá inteirado, se eu vou dar uma conferida aqui dentro, se não tem nada quebrado, nossa senhora, que coisa linda, hein, rapaz, Jesus Christ, vou ter que ficar pra mim, é, é isso, esse daqui vai ficar pra minha coleção, então é isso, mano, essa aqui foi a caixinha do momento, muita coisa, e realmente foi o que eu, que eu pensei que tinha acontecido, o Rain Man saiu voando ali da, que ele colocou aqui dentro, ó, deu tudo bonitinho aqui, só que saiu voando, esse daqui também vai ficar pra minha coleção, enfim, mano, quer saber o que vai ficar pra minha coleção, ou quer saber o que vai pra venda, siga a gente no Instagram pra você poder comprar os seus games comigo, tá, o link tá aí na descrição, e também vai aparecer na tela pra vocês aí no começo do vídeo, no final, tudo certo, e a gente se vê daqui a pouquinho em mais trechos, porque esse vídeo não acabou ainda, eu acho. Eu tenho um recado muito legal pra falar pra vocês, rapaz, olha só, eu, o Soujo Madruga e o nosso querido amigo Celso, nós estamos voltando a fazer aquelas lives que a gente fazia toda sexta-feira, né, toda semana, só que agora é uma coisa muito mais fixa, deixa eu só explicar, rapaz, não, pra vocês, garantido mesmo que vão estar todas as sextas-feiras lá no canal, que vai ser o canal do RetroPodQuest, aquele mesmo canal que o Soujo tinha pra fazer, que ele fazia o podcast dele, que foi uma sacada muito legal com o nome, inclusive, no qual ele convidava as pessoas pra comentar desse meio de colecionismo, foi muito legal, teve eu, teve o Edge of First Star, teve o Madruga, muita gente, todos nós ali também participamos do programa dele, e nós estamos fazendo essa live agora toda sexta-feira, então confirmado mesmo vai estar o Soujo e o Madruga, eles provavelmente vão ser os hosts de todas essas lives, o Celso periodicamente vai estar aparecendo e eu também, não vai ser todas que eu vou estar, infelizmente, mas quem tá tocando esse projeto assim mais firmemente seria o Madruga e o Soujo, tá? Então eu queria dar esse recado pra vocês se inscreverem lá, vou deixar na descrição pra vocês se inscreverem, também já tem o canal de corte, já tem tudo legal, a gente já fez o primeiro programa na sexta-feira passada, que foi Qual o Estado do Retro Game no Brasil, então já deu 3 mil acessos, que é um número relativamente bacana já pra quem tá começando de novo, vamos colocar assim, e foi muito, muito divertido, então eu conto com a presença de vocês lá, o link tá na descrição. Chegou esse pacotaço aqui do meu amigo Rogério, cara, que olha só, ele tinha visto lá, acho que foi na OLX, alguma coisa assim na cidade dele, me falou o preço e eu falei, cara, se você pegar por o preço que você me diz, eu te pago mais um valor e você manda pra mim. Então, basicamente, ele comprou e eu comprei dele, foi mais ou menos isso que aconteceu. Se eu não me engano, são só jogos de Play 3, mas pelo que parece tá tudo filézinho, mano, já deixei abrindo aqui a caixa, né, só preciso rasgar todas as sacolas que eu sempre mando as sacolitas aqui, acho que era o quê, uns 50 jogos, mais ou menos, não lembro exatamente, mas tem bastante variedade, finalmente, pra gente colocar mais coisa no estoque, tá? Então vou puxando o que der aqui, vamos lá, a gente tem o Test Drive Unlimited, será que é versão europeia? Vai ficar um pouquinho escuro, peço perdão. Temos Dirty 2, temos também o Dirty 3, que eu vi de Rally, ele me disse que eu acho que estavam todos completos, sem nenhum, tava sem manual, talvez deve ter alguma coisinha que vai passar, mas enfim. Morda-Combat Complete, temos Virtua Tennis 4, tá muito escuro isso aqui, deixa eu mudar o ângulo da câmera, peraí, não vai resolver muito, mas eu acho que vai ficar um pouquinho melhor, a gente tem aqui, então, Mafia 2, é, ficou bem melhor mesmo, Driver, São Francisco, temos Mina Club Los Angeles, cara, pelo que eu tô pegando aqui, parece que tá zeradasso mesmo, mano. Fórmula 1 2014, esse aqui é mais difícil de aparecer, God of War Ascension, só tá com um pouquinho de pó, realmente ficou parado lá na casa do cara, assim que ele pegou no mesmo dia ele já mandou pra mim, foi uma coisa bem prática, como ele mora lá no Belém do Pará, demorou uma semaninha pra chegar. O Charter de Tri, temos Crysis 2, temos também Crysis 3, bacana que eu tava precisando de um desse aqui, Future Soldier, Killzone 3, até o Killzone, cara, eu tô precisando, por incrível que pareça, mano. Precisando não, até tem um aqui, só que os dois que sobraram estão sem manuais, né, então acaba precisando de qualquer forma. Temos aí Black Ops, Black Ops 2, temos Ghosts, temos Advanced Warfare, temos também Modern Warfare 2 e Modern Warfare 1. World at War, temos aqui Assassin's Creed 2, 3 e Brotherhood, vou mostrar aqui bonitinho, Batman Origins, até isso eu tô precisando também, Batman acabou tudo, tem aqui o Arkham Asilo e Arkham City, esse aqui tem uns 15 aqui já, temos MW3 completivo também, até esses que estão repetidos, eu tava precisando, porque os meus tão tudo surrado já, às vezes sem manual, com detalhe no card, essas coisas, eu acabaria precisando bastante. E aqui a gente, esses aqui são bons, hein, mano, ó, Grid Dogs Sport, o cara gostar um pouco de jogos de corrida, né, Dirty Showdown, temos Need for Speed Hot Pursuit, Need for Speed The Run, Need for Speed Shift, and Shift 2, Unleashed, Unleashed, não Unleashed, tá, Unleashed. Pra cá tem também Injustice, God Among Us, Hawks, Hawks 2, Ace Combat, Assault Horizon, MotoGP 09 e 10, Formula 1 2010, Formula 1 2011, tem vários games europeus aqui, e Gran Turismo 6, também muito jogo, apesar de ser jogos, assim, baratos até, tem um outro que é um pouquinho mais caro, no geral, são bons jogos, né, então, no final das contas, acaba valendo bastante a pena. A gente tem aqui um que é um pouquinho mais caro, que é o Relíquias da Morte, do Harry Potter, temos mais um World at War, temos mais um Black Ops, o que que é isso aqui? Tem mais um World at War, ah, acho que eu peguei outra coisa dele também, World at War, temos Origins Collection, aí vai ter o lote que ele me vendeu, mais os outros que ele me ofereceu depois, então vai estar, vai parecer que tem bastante jogos repetidos, ó, World at War Saga, Dead Space, excelente, Antena Verde, Capital America, Temos 4, W, FIFA 19, Capital America, esse aqui já tá mais sorradinho, né, olha só esse manual, sem capa, sem nada, mas já tava avisado já que ela desse estado mesmo, então, não tem problema nenhum, ainda tem mais aqui dessa sacola, aqui a gente tem, olha só, esse aqui é bom, mano, me pediram recente, ó, Bleach, temos COD 3 aparecendo, esse aqui, cara, apesar de ser um pouquinho mais raro, eu considero ele, não considero ele raro, tá, vamos deixar aqui, claro, mas eu considero ele bem, ah, difícil de aparecer, que é o Airborne do Medal of Honor, mas eu tô conseguindo pegar com mais frequência agora, que é ótimo, Tools of Destructions do Hatch and Clank, e agora sim, a última sacoleta, vamos abrir aqui a bagacinha, o que que nós temos pra cá, tem mais Need for Speed, parece, temos aqui Most Wanted, temos Rogue, temos Tomb Raider Trilogy, isso aqui é reempressa, hein, reempressa? Não, só tá um pouquinho de botar na lateral, temos também Need for Speed Rivals, nossa, vai cair tudo aqui, tá aí, pra cá a gente tem outros games, a gente tem Assassin's Creed Revelations, tem esse aqui que é o Grid 2, ó, falei pra vocês, só tinha jogado, mano, MW, novamente, pra cá tem mais, e não acabou ainda, nós tínhamos o Better Company Ultimate Edition, esse aqui é o 2, temos o Better Company 1, o Rated Seas, depois eu vou trocar as capinhas 1, é claro, vou deixar ela aqui, temos também Gran Turismo 5, Grid 1, e por fim, nós temos o Man of Honor, aquele de 2010, edição limitada, e agora sim, os dois últimos, pra acabar, nós temos o Test Drive Hard, é muito estranha essa capa mesmo, mas é essa aqui, parece uma long box de Play 1, né, que fica a longa aqui, e a gente tem o Need for Speed Carbon, que esse aqui tá seminalzinho, beleza? Então, agora sim, finalizamos o lotinho aqui do nosso amigo Rogério, muito obrigado, meu querido, por ter mandado isso aqui, se interessou em qualquer coisa, já sabe, chama a gente no Instagram, se interessou em vender também seus games, chama o Instagram também, mano, sempre atendo por lá, tudo certinho, muitos games pra vocês, vamos que aí, Val, acabou que eu até me esqueci de mostrar pra vocês aqui, ó, mas eu finalizei tudo, rapaz, ó, passei todos os games na última prateleira, vocês podem ver que tem aqui também, coisinha pra Zelda ficar se enfiando, porque ela gosta de se enfiar ali, mexendo os papelzinhos e tudo, eu já deixei organizado pra ela, pra evitar qualquer tipo de confusão, então agora, tá completamente limpo, não vou, é, aqui tá longe, tá tudo bem, mas aqui eu já fiz alguns pacotinhos que eu já vou tá mandando aí com uma, um pouco de pressa, né, que eu tava precisando mandar aí já nessa segunda, provavelmente vocês estão vendo esse vídeo um pouco depois, mas enfim, tá limpinho agora, nada mais no chão, tudo nas prateleiras, tudo lindo e maravilhoso, como devia ser há muito tempo, tô muito feliz com os resultados e vamos ver se a gente consegue aprimorar esse estoque, porque pelo amor de Deus, hein, seu, o negócio tá feio, hein. Partiu finalizar então aqui, meus amigos, vamos para a perguntinha do dia, essa aqui vai ser interessante porque eu quero ver de vocês, mano, jogos lacravos ou joguinhos usados, mano, qual é a sua preferência na hora de comprar um jogo pra sua coleção? A minha preferência, sinceramente, é jogo usado, eu não tenho muita frescura de manter jogo lacrado, embora tenha alguns que possam valer mais em questão de mercado, e eu já tenho esse jogo ou digitalmente ou simplesmente de outra plataforma, então por exemplo, eu posso ter um El Shaddai de 360 lacrado porque eu tenho usado de Playstation 3 ou vice-versa, eu acho que eu tenho isso, mas é o inverso, pra falar a verdade, então pra mim não tem por que eu deslacrar o de Playstation 3, né, até porque as versões ali, enfim, isso é uma outra discussão, eu prefiro o jogo usado, mas tem colecionador que gosta muito de jogo lacrado, embora seja pra mantê-los lacrado na coleção, pra fazer um subset lacrado, não sei, ou simplesmente pra poder ter aquele prazer de abrir aquele jogo e jogar como se ele fosse 100% novo, é uma experiência legal, como aqui, no meu caso, eu trabalho mais com jogos atuais, vamos colocar assim, poucos deles tem uma variação muito grande de preço, às vezes a variação pode até ser relativa de 50, 60 reais, mas ainda assim é muito pequeno comparado a um, sei lá, um joguinho de Super Nintendo, né, um joguinho de mega lacrado, imagina, hein, preço realmente muda muito de um usado, mas eu quero saber a opinião de vocês, deixe aqui no câmbio dos comentários, beleza, vou ficando por aqui, pessoal, muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo, que eles têm importância, não se esqueçam também de chamar a gente lá no meu Instagram pra você poder adquirir os seus jogos comigo, está tudo disponível na descrição desse vídeo, deu agora uma de Eminem completamente de Chernobyl, mas é isso, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e fui!